Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo. Antes de tudo, deixe o seu like para fortalecer o canal, assim você estará ajudando muito o nosso canal. Entre no grupo de cupons e do Telegram, economize tempo e dinheiro. Estamos aqui então para o vídeo de análise do iOS 13.4 no iPhone 6S. Lembrando que já tinha atualizado não terça agora dessa semana, mas já na outra terça AGM. Então estou usando aí há mais de uma semana e eu quero conversar com vocês a respeito da minha experiência com o iOS 13.4 oficial, aqui ó, 13.4 no iPhone 6S, tá lá a numeração, 17 e 255. As pessoas vinham reclamando de alguns problemas, alguns bugs. Aqui no iPhone 6S não conseguia achar nada com respeito ao software, aplicativos nativos, aplicativos de terceira, alguém falando que o WhatsApp tá fechando sozinho. Estou usando o WhatsApp aqui, aqui está funcionando tudo normal. Eu só notei assim que para atualizar aplicativos, assim, claro que isso aí depende muito da minha internet, então é por isso que eu acabei não estou expondo como um problema aqui, mas parece assim que um pouco mais demorado do que o normal. As pessoas estão reclamando mesmo para baixar a atualização, está acontecendo isso com todo mundo. Pessoas aí que estão mais de um dia para baixar o iOS 13.4, comigo foi quase um dia para eu atualizar o iPhone XR, mas assim, no mais, está tudo tranquilo. Como eu já tinha relatado no vídeo, as conexões, na minha opinião, nunca teve melhor. Redes celulares, Wi-Fi, Bluetooth, tudo funcionando perfeitamente, sem queda de conexão, sem baixa na conexão. Estou aqui longe, tá? Estou longe do roteador, inclusive estou com a porta fechada que estou gravando aqui e o sinal está ótimo, excelente. Já tive problemas com o sinal do Wi-Fi, conexões, melhor dizendo. Então, agora não estou tendo mais, até porque eu acabei não falando no vídeo de novidades, mas teve um update no modem também, teve um update no modem que ocasionou essa melhora e muito nas conexões do aparelho. Não estou tendo problema com superaquecimento, ele está rodando, está trabalhando super tranquilo, sem problema algum. Algumas pessoas estão relatando, perguntou para mim se quando ela liga a câmera, no meu caso, quando eu ligo a câmera, se quando eu tiro alguma foto, se fica amarelado a foto aqui, não está acontecendo nada disso. Só tirei e cliquei ali, ficou meio fora do enquadramento, mas é só para vocês verem, tá? Tudo normal, sem o menor problema. O que aconteceu aqui após a atualização, você ainda aqui em economia de bateria, a minha saúde da bateria baixou para 98%, isso após a atualização. Então, ela foi para 98% a saúde, tá? Estou só com 2% de bateria ali, que eu terminei agora mais um teste de bateria que eu fiz com ele. Então, nesse aparelho, tá? Eu estou vendo que tem pessoas que estão relatando melhoras, então. Que bom! E eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários, porque eu quero que você fale que está bom também, porque o que eu quero é isso, né? Que você consiga ter uma boa experiência com o seu iPhone. Mas se não estiver bom, deixe aí nos comentários, que eu vou estar lendo todos os comentários, fale como está o seu iPhone nessa versão do iOS, questão de bateria, desempenho e outros. Então, eu fiz esses 3 dias de teste de bateria aqui. Então, vamos lá. 3 horas e 54 minutos de bateria eu consegui na quarta. Na quinta, com a carga de 100% a 5%, tá? 5 ou 4%. Na quinta-feira, 3 horas e 46 minutos. Então, vamos lá. Quarta, 3 horas e 54 minutos. Quinta, 3 horas e 46 minutos. E hoje, ó, sexta-feira, 3 horas e 28 minutos. Foi o menor tempo que eu consegui desde quando eu comprei este aparelho, tá? Com respeito à bateria. Então, eu comprei ele em dezembro e desde lá eu venho colocando versões beta nele e testando. Muitas vezes não fiz vídeo. Agora eu estou fazendo o vídeo mostrando. Mas é, sempre ficava na casa das 4 horas e meia, 4 horas e 40 minutos. Mas dessa vez ele não conseguiu chegar a 4 minutos. Chegou a 3 e 54 minutos. Não chegou a 4 horas. Daí aqui, 3 e 46. Aí já baixou um pouco. E aqui, por último, baixou um pouco mais. 3 horas e 28 minutos. Tá certo? Então, está aqui o iPhone 6S. As minhas considerações finais sobre o iOS 13.4 neste aparelho. Como eu disse, deixem nos comentários o seu feedback. Também vamos interagir. Não esquece, como eu disse, deixar o seu like. Eu vou deixar o link das redes sociais e Instagram. Estou postando muita coisa ali no Instagram. E segue lá, tá bom? Página no Facebook também. Muitas coisas bacanas. E nunca esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.